Galera, eu tô aqui no Estabogás e no Estabogás, não, eu tô aqui no Estabogás e eu percebi que acabou de sair um novo evento aqui no Estabogás, rapaziada, certo? E como, rapaziada? O nome do evento é Furia dos Rabbids, rapaziada, sim, esse aqui é o evento, rapaziada, esse aqui é o evento Então, isso significa que saiu um monte de skins novas, né, rapaziada? Então, bora olhar aqui, rapaziada, bora ver, beleza? Bora ver, rapaziada, ó, tem esse aqui, rapaziada, que legal, esse aqui é o Rabbid Caverna, né, o Rabbid Esqueleto, rapaziada Esse aqui é o Rabbid Esqueleto, esse aqui é o Rabbid, né, bora ver mais, rapaziada E, cara, tem esse aqui, eu gostei muito, rapaziada E tem esse, bravo, tem esse aqui, né, e tem esse aqui, esse dourado, que legal Saiu um monte novo, rapaziada, bora ver, cara, bora ver Ó, tem esse aqui, né, tem esse e tem esse E também, pegadas, tem Tem esse, rapaziada, ó, esse aqui é bem legal, rapaziada Esse aqui é bem legal e tem esse aqui também, beleza? Então, rapaziada, vou dar aqui uma olhadinha na loja, beleza? Pra ver como é que tá Tá Rapaziada, lembrando, eu joguei umas partidinhas com Com, eu joguei umas partidinhas de Estabogás com um novo evento E daí eu ganhei alguns desentupidores, beleza, rapaziada? Nossa, nossa Oferta, o rabbit, rabbit esqueleto Rabbit rapaz, rabbit sensei, rabbit piloto, rapaziada E, rabbit de ouro, né, rapaziada? Então, rapaziada, eu vou tá jogando esse novo evento que acabou E acabou de sair, rapaziada Bora, eu jogo Desculpa aí, beleza? Bora ver como é que tá Bora ver como é que tá esse novo evento, rapaziada, beleza? Então, bora, né, rapaziada? Mas antes, já deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal E ativa o sininho, beleza? Pra receber todos os vídeos, então, bora Bora, rapaziada, beleza? Bora, rapaziada Bora, rapaziada Estou muito animado pra jogar esse novo evento, rapaziada, beleza? Eu joguei umas partidinhas aí, só que agora eu quero jogar em vídeo, rapaziada Agora eu quero jogar em vídeo E eu tô com 210 desentupidores, beleza, rapaziada? Então, bora Bora ver qual vai ser o primeiro mapazinho Beleza? E o primeiro mapazinho é super slide, rapaziada Tá, deixa eu ver aqui, porque senão eu vou me atrasar Tá Primeiro mapazinho super slide, rapaziada Beleza? Por enquanto eu não peguei nada, rapaziada Nenhum desentupidor Tá Aí, sai, sai, sai Olha, tinha um ali Rapaz Cara Eu não vi o desen... Porque eu não peguei o desentupidor, rapaziada Cara, tava bem ali Não, esse aqui eu pego Cara Não, não deu pra pegar Vai, sai, sai Sai, vai boneco Não deu pra pegar, rapaziada Nossa Nossa Não deu pra pegar Bom, rapaziada Mas bora, né, rapaziada Bora pra próxima partida, rapaziada E esse evento está muito bom, rapaziada Esse evento está muito bom, beleza? Então, rapaziada Rodada concluída, beleza? Então, rapaziada Bora ver aqui qual vai ser o próximo mapa Segunda rodada, rapaziada Bora? Então, bora que bora Bora lá, rapaziada E daí quando eu pegar um monte de desentupidores Eu vou poder comprar essas skins, rapaziada Nossa, cara Que isso Vai ser muito legal, galera Então, bora, né? Deixa o like aí embaixo Tá E, cara Tem desentupidor ali, mano Deixa eu pegar Deixa eu pegar Não é pra apanhar, não De novo eu apanhei desse sabonete Não Não, perdi Não, perdi Tá Peguei um desentupidor Beleza, rapaziada Bora, bora, bora Que eu estou apressado Sai Tá Peguei só um Não Pegar o daquele Cara, será que dá pra pegar? Não Não, rapaziada Eu não peguei o desentupidor Porque eu estava com medo de perder a partida Isso sim, né? Isso sim, rapaziada Bora, né, rapaziada? Então, bora Próxima partidinha Próxima partidinha, rapaziada Beleza? Bora ver qual vai ser o mapa Bombardemente, rapaziada Bombardemente Aqui tem desentupidores Beleza Vou pegar alguns aqui, ó Peguei esse Ô, dinossauro Qual é, né? Qual é, dinossauro? Dinossário Dinossauro Dinossauro Ah, sei lá Como fala Dinossauro Tá Ah, rapaziada Os caras já pegaram todos os desentupidores Ó, tem gente na maldade Pode usar emote? Acho que pode, né? Pode usar emote, rapaziada Pode usar emote especial Que o cara ali tá na maldade Eu vou te pegar, Gloom Man Sai daí, hein? Sai daí Não, 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 não Não me agarra Olha Se me pegar no abraço Vai ser pior Eu tô te avisando Eu tô te avisando, Gloom Man Sai Cara Peraí que eu vou pegar ele Sai Ninguém aqui foca Meus parceiros Ai Ui Perdeu, perdeu É Ó, vamos dar até um beleza Perdeu, rapaziada O cara ali que tava na maldade Perdeu, rapaziada, né? E bora, né, rapaziada E, rapaziada Eu vou pegar esses caras aqui, beleza? Porque eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu quero ganhar E, rapaziada O Estabogás Deveria Deveria O Estabogás Deveria arrumar isso, né? Quando a gente pega os desentupidores Deveria nascer, né? Só que Quando a gente pega Não nasce, rapaziada Não nasce Ô, Estabogás Poxa, meu Deus do céu, né? Arruma isso aí, né? Então, bora Toma, gatinho Eu queria perder Não, eu não queria Eu queria ganhar, né? Eu queria ganhar Certo Toma Ai Cara Não Foi fazer maldade com o cara E olha o que aconteceu Mas tá bom, rapaziada Ó Peguei dois desentupidores, rapaziada E mais cem desentupidores, rapaziada Muito legal Vou jogar aqui mais uma partidinha, rapaziada Bora Bora, rapaziada Que a bomba ali me acertou, tá bom? A bomba ali me acertou, beleza? Então, bora, né, rapaziada É a próxima partidinha do dia E Próxima partidinha do dia, beleza? Então, bora Beleza Já imaginou se Minha era 3 Azul e Slend E E as moedas mudarem, certo? E agora é desentupidor, rapaziada Oi Viu? Não Para de me dar bloco Que eu não gosto de bloco Eu também não gosto de apanhar desses negócios Tá Vou tomar cuidado pra não Pra eu não bater nesses pirulito verde Cara, deixa eu fazer a burla Valeu Ah, tinha desentupidores ali Não, deixa Também não vou mais pegar esses desentupidores Tá Vou pegar aqui, rapaziada Tome-lhe Toma, bananão Tá bom Não, cara Cara, o que aconteceu, rapaziada? Sai Para de me dar bloco Não, rapaziada Não Explica lá O que aconteceu Cara, eu não tô conseguindo subir Ai Não, cara Para de me dar bloco Tá Tome Não, cara Esses cara Não Perdi por causa disso Não Bora, rapaziada Próxima partidinha Vai Bora, rapaziada Perdi por causa disso Não Ah Não Ah não, rapaziada Bora Quando vier um mapa Eu já vou Beleza Quando vier um mapa Eu já vou Beleza E lá vamos nós, rapaziada De novo, beleza Cara Aquele mapa é muito ruim Vocês viram Olha Já tomei bloco de novo Rapaziada Os caras ficam Os caras ficam dando bloco Ver se jogam o jogo direito, né É E também É É um monte de pessoas É 32 pessoas, rapaziada Tome esse soco É 32 pessoas Deixa Tá Ai Nossa Cara Bom Tá Bora, né Rabaziada Bora Eu to confiando que eu ganho Rabaziada Cara Oi Tá Ai Bora Não Dá pra fazer a burla Ui Acertei Nossa Acertei a burla Rabaziada Ó Mandar um beleza aqui Um beleza brabo Belezinha diferente Ou o cara com a nova skin do rabbit Eita Nóis Que legal Ele tá na maldade Eu também vou te pegar Senhor Eu também vou te pegar Eu vou te pegar Hehe É Então Bora Né Rabaziada Bora lá Aquele rabbit Vai pagar Por isso Vai pagar Beleza Ele vai pagar Tem uns caras aqui Usando Muitas skins do rabbit Hein Muito legal Rabaziada Rabaziada Já tá começando aqui A segunda partida Ele caiu Azul Slend Rabaziada Na partida Na partida Passada Do Do Lava Rush Do Lava Rush Vou pegar aqui Os desentupidores Do Lava Rush Só passaram 14 pessoas Rapaziada Sim Só passaram 14 pessoas Na Naquela fase Rapaziada Bom Também né 32 pessoas Aí os caras se atrasam Né Rapaziada Eu não fiquei brincando Né Mas bora né Rapaziada Rapaziada Esse Tré Azul Slend Mudou Rapaziada Olha isso As moedas Viraram Desentupidores Cara Meu Deus do céu Vou pegar Muitos Desentupidores E eu vou ganhar Essa partida Porque eu sou O melhor de todos Tá Bora Ai sai bomba Sai Tá Eu tô aqui No tema Do bombardement Não Eu tô aqui No lugar Eu tô aqui No bombardement Beleza Tá 23 23 Desentupidores Aí O estampogás Deveria ser assim Quando a gente Pega os Desentupidores Aqui É Eles nascem Certo Eles nascem Mais nos Outro Nos outros Mapas Não né Ah Rapaziada Ah estampogás Que isso né Arruma isso aí Tá Vou pular Lá pra lá Não Não Vou pular Não Porque senão Eu vou perder Não Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Vou perder Tá Olha o tanto Dizentu Que Olha o tanto Dizentu Vidores Rapaziada Que legal Não Esse aqui É o melhor Evento Rapaziada Eu concordo Bora Rapaziada Deixa o like aí embaixo Beleza E bora Bora Rapaziada Tá Galera O tempo aqui Tá acabando Beleza E rapaziada Eu já voto aqui Beleza Eu já Eu já Voto aqui Porque vai começar Ah Eu perdi Não Eu ia cortar Essa parte do vídeo Beleza Porque senão Não ia acabar Muito espaço Para mim Beleza Eu co Beleza Eu queria cortar Aquela parte do vídeo Só que Eu não Eu não cortei Porque eu achei Que Que O vídeo Ia ter de 15 minutos Certo E eu não quero gravar De 15 minutos Beleza Galera Olha o tanto De desentupidores Que eu peguei Não rapaziada Eu peguei 420 Rapaziada Eu sou muito bom Bom rapaziada Depois eu comprei Essas skins aqui Beleza Rapaziada Se você gostou Do vídeo Deixe o like Aqui embaixo Se inscreva No canal Ative o sininho E tamo junto Forte abraço E E tchau Da Anja E tchau 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 Tchau